Olha, eu estou profundamente honrado com uma visita que nós temos agora. Eu sou fã e por isso suspeito, sou amigo mais suspeito ainda. O nome da minha amiga é Silvia Gonçalves Rodrigues Leite. Hã? É o que você vai dizer? Aham? Pois é. Mas esta figura, que na minha opinião é emblemática quando se fala deste mistério aqui onde estamos envolvidos, que é a televisão, todos nós que de uma maneira ou de outra trabalhamos com comunicação, temos como referência essa personagem. E vocês não vão ter nenhuma dúvida quando eu enunciar o nome deste marco da nossa história televisiva quando eu simplesmente disser o que ela usou como pseudônimo a vida inteira. Olha quem está aqui, olha. Lolita Rodrigues. Não levante, meu amor. Você está boa. Melhor agora. Nossa, como você está bonito. Ah, para. Bonito está você. Olha o olho dela. Olha, eu quero ir depois que mostre seu olho e tudo. Olha aqui. Olha que avião. Inclusive, não. Um avião está no hangar. Não, 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 não. Para aí, Lola. Para aí, Paros. Bom, eu quero. Olha aqui, uma coisa inacreditável. A Lola está fazendo, a Lolita está fazendo 72 anos de carreira. Isso é inacreditável. Olha só. Não dá para acreditar. Quer dizer, ela não deve ter nem isso de idade. Começou com... Eu vou fazer 82 em março. Eu comecei com 10 anos incompletos na PRG 5, Rádio Atlântica de Santos, cantando uma música que não é do seu tempo. Farolita? Farolito. Você conhece? Farolito, conheço. Farolito que alumbra-se apenas, mica ierecierta. E me fizeram cantar errado, porque eu sempre tive um ouvido muito bom para a música. Mas não era eu que mandava. Quem não pode, obedece, né? Sim, claro. Quem tem juízo, obedece. É, e cantei lá há bastante tempo. Tinha aqueles famosos festivais que depois viram nome para show, né? Sim, isso lá na Rádio Atlântica. Na Rádio Atlântica, é isso? É, eu sou de Santos. Que lembrança você tem desse dia? No dia que eu fui cantar? Bom, eu botei o único vestido de ver Deus, né? Eu tinha um vestido que eu punha no domingo, ou para fazer uma visita ou para ir à missa. Sim, sim. E a minha mãe me segurando pela... Eu fui cantar por causa da minha mãe, porque a minha mãe queria, porque queria que eu fosse artista. E eu fui cantar, e eu fiquei tão emocionada. Quando eu ouvi aplauso, foi a primeira vez na minha vida, porque naquele tempo não existia televisão, nós não tínhamos nem rádio. Dá uma olhada. Essa é a Vivian Lee, me parece, né, Nena? Essa aí foi na Rádio Bandeirante em 44, tinha 15 anos. Olha o tamanho do microfone, por favor. Mas olha que coisa boa. O design era lindo. A primeira vez que eu ouvi um aplauso, eu fiquei toda arrepiada. Eu nunca tinha visto, ninguém aplaudia alguém. Aquilo foi uma coisa, e eu sempre penso nisso, porque a... Não sei se foi a Irene Ravach que falou que o carinho dos fãs é como se fosse um grande abraço. O aplauso. Eu acho que é perfeitamente justificável, porque quando a gente está no palco, Lola, ninguém pensa em dinheiro e nada. A recompensa, eu sempre falei isso para todo mundo, inclusive para o meu filho, que é músico, o meu mais novinho. Eu disse, Léo, entenda o seguinte, esta é uma vida de preparação e de espera. E a grande recompensa é o tempo do aplauso, e ele é muito curto. E eu não sei por que a gente gosta disso, Lola. Mas você viu o David Letterman, né? Você reparou que ele espera acabar os aplausos para ele continuar? Ele aproveita os aplausos. Faz ele muito bem. Não é? Eu nunca soube fazer isso. Bom, você começou aos 10 anos de idade, eu acho que tem até uma foto sua com 10 anos de idade. Então, você tem bagagem de sobra. Não tem a de 10 anos? Aquela que eu gostei do livro? Ah, não deu tempo. Que pecado você está... Mas tem várias outras fotos para a gente mostrar. Tem uma mais bonitinha. Mostra aí essa. Quero mostrar. Ah, 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 ah. Ah, eu tinha 8 meses. Ah, que coisa, Marinho. Olha o vestido de Lassarote. Já era sem vergonha na época. O ombro, tomara que caia. É. Já fazia... Já mostrando... Já o gênero, né? Bom, você tem bagagem de sobra na televisão, todo mundo sabe. E tem um... Não é lenda, porque isso é uma coisa verdadeira. Mas a história do hino da televisão, a inauguração... Eu queria que você contasse essa história. Não, era a Hebe Camargo que ia cantar, mas ela tinha um compromisso no dia e aí o Demival Costarino e o Cassiano me chamaram. E esta bobinha aqui foi aprender o hino. E o hino era um terror, porque a letra muito bonita do Guilherme de Almeida, um grande... O que que é isso? Ah, aí eu tinha 21 anos. Olha que bonitinha que era. A inauguração da televisão, da PRF3. Olha como era bonitinha. Era não, você é bonitinha. Porque você era maravilhosa. Aí, porque quando o... Dá tempo de contar essa história? Claro que dá, meu amigo. O Chateaubriand encomendou ao Guilherme de Almeida um hino onde ele falasse das cores da bandeira paulista, do índiozinho, que era o logotipo da Tupi, e já pensando na televisão a cores. Falando até que é bom, mas a música é um horror. Vingou como tudo vinga, no teu chão piratininga, a cruz que a Anchieta plantou. Pois dir-se-á que era hoje a cena, por uma altíssima antena, a cruz que a Anchieta plantou. E te dá num amuleto o vermelho, branco e preto das contas do teu colar. E te mostra num espelho o preto, branco e vermelho das penas do teu cocá. Olha, eu acho que líricamente... É, líricamente, mas todo mundo acha um horror. E todo ano eu tinha que cantar. E todo mundo ria. Ai, meu Deus do céu. Lula, você, eu sei que você começou... Não vou nem perguntar por que que riam, mas já está mais ou menos implícita essa história. Mas apesar de cantora, você sempre quis ser atriz. Queria. Realizou o seu sonho. Não, mas eu chegava para o Cassiano e eu dizia, Cassiano, me dá uma ponta. Ah, você não sabe, você só sabe cantar. Ah, mas me dá uma ponta. Aí eu comecei fazendo novela ao vivo para dizer, o jantar está na mesa, vou atender a porta. Aí um dia eu vou passando no corredor e eu vejo lá, Corcunda de Notre Dame, Esmeralda, Lolita Rodrigues. Eu falei, o quê? Protagonista? Aí eu cheguei lá para o Cassiano e falei, Cassiano, o que que houve que você me botou na Esmeralda? Por quê? Ah, porque você é bonitinha, você dança e você é que vai ser Esmeralda. Menino, se você soubesse o... Não era inveja, mas as estrelas, eu não sabia fazer nada. E era ao vivo, às terças e sextas-feiras. Foi um sucesso muito grande na época. A gente começou protagonizando. É. E um texto desse, né? Era o Silas Roberge. Olha. Que fez a adaptação. Eu me lembro que Abelardo Figueiredo me apresentou ao Cassiano Gabos Mendes, aqui em São Paulo. No comecinho da minha... Eu achei ele um cara tão elegante. Era uma pessoa com uma costura, tão inteligente. Gostei muito, muito de ter conversado com ele. Acabei não indo para Tupi, fui para Record. E eu não ia lá te ver. Com aquele cabelo maravilhoso. Esse é um terror. Bom, a TV também te proporcionou encontro com outras pessoas, com quem você fez grandes amizades. Entre elas, uma que é... O final eu acompanhei. Eu cheguei ao hospital duas vezes. E a minha mulher um pouco mais, porque adorava ela. A Anaí Bela. A Anaí Bela. A Anaí Bela vai fazer quatro anos. Agora dia... Acho que dia 16 de abril. Ela ia completar 76 anos. Mas eu, olha, eu dou graças a Deus, porque ela viveu para que a gente fosse se despedindo aos poucos. Então, toda vez que eu podia, porque eu não estava no Rio, eu com a perna machucada, eu cantava. Ela adorava aquela música. Everybody loves my baby, but my baby, no love nobody, but me. E ela... Aí eu falava assim, olha, todo mundo pergunta de você. E ela dizia, quem? Ai, que coisa boa. Ai, olha, foi uma amizade, uma coisa que me faz tanta falta, tão carinhosa, tão maravilhosa. Falava aqueles palavrões que eu adorava. Tenho muita saudade dela. Ela sabia colocar os palavrões. Sabia. Eu fiz uma vez uma entrevista num outro programa, quando eu estava na Record, mas há recentemente. E a Nair me contou todas as histórias de garota propaganda. Ela não conseguia fechar o merchandising. Ela ria. Ela ria no meio do caminho. Estragava o merchandising. Ao vivo. Nós fizemos uma pesquisa uma vez aqui, Lola, sobre o que mais importaria ao homem em termos de qualidade numa mulher. Claro que teve peito, que teve isso, que teve boca, que teve olho. 86% dos homens pesquisados aqui neste programa sintetizou o seguinte. Não existe nenhuma qualidade maior numa mulher do que o bom humor. E isso era... E quando ela ficava zangada, porque eu viajava, ia com ela e voltava, né? Porque ela estava furiosa por qualquer coisa, ela descarregava em mim. Então eu ficava olhando para ela assim. Depois que ela falava, eu dizia assim. Nair, você quer que eu conte a história da minha vida para você? Eu vi uma vez descarregada com o Irineu. Eu estava um pouco brava também. E que era um amor também, né? Ah, ele se adorava. É, é uma coisa linda.